Fala galera do Clube do Remo, sem enrolação vamos para as notícias do Leão Azul. Os times paraenses costumam começar a temporada com um elenco modesto e depois suprir suas carências. Foi o caso do Remo, por conta do rebaixamento. O Leão começou seu planejamento de forma tardia. Os atacantes Brenner e Bruno Alves foram boas contratações, mas vários jogadores chegaram com status de aposta. Era nítido que a equipe tinha carências. A lateral esquerda não era confiável. O meio campo sofreu com as lesões de Felipe Gedóis e Eric Flores e ainda faltava um atacante para o lado esquerdo. Por falta de peças de qualidade, o técnico Paulo Bonamigo precisou fazer variações. Com cinco empates seguidos, a montagem do elenco ficou exposta. No mata-mata do Parazão, o time mostrou vários dos problemas da primeira fase e teve uma leve evolução em alguns outros aspectos. Com a contratação de jogadores mais qualificados para a Série C, o time deve melhorar consideravelmente, no auge de seus 37 anos. Vinícius segue como um ponto de segurança e foi essencial no Parazão. O goleiro irá tentar ganhar o título do Campeonato Brasileiro com o Remo e marcar ainda mais o próprio nome na história do clube. O jovem Jorge Pazetti e Iago Darub são as demais opções para defender o gol azulino. O zagueiro Everton Senna chegou como uma incógnita, por conta do seu histórico com a parte física. Mas o defensor conseguiu jogar bem e formar uma dupla segura com o Marlon. Falando no capitão, ele mostrou boa adaptação na posição. Kevin, Daniel Felipe e Igor Moraes são outras opções de elenco para a zaga. O lateral esquerdo Leona não chegou no início da temporada, mas resolveu a urgência da posição e serviu como uma válvula de escape. O gaúcho comentou que está no melhor momento da carreira. Esse era um ponto crítico do elenco, pois Paulo Henrique não conseguia jogar de forma satisfatória e acabou deixando o leão na última semana. Renan Castro foi contratado para o Campeonato Brasileiro e vai brigar pela posição. Pela direita Ricardo Luz fez uma grande primeira passagem pelo Remo em 2020, mas não conseguiu repetir as boas atuações desde que voltou ao clube. O camisa 2 jogou bem em alguns jogos do mata-mata, mas vem apresentando falhas nas últimas partidas. Juan entrou durante os jogos, mas ainda precisa mostrar que pode ser útil. No meio campo, existia uma boa expectativa sobre como seria a temporada de pingo só que o jovem volante não correspondeu. Paulinho Curoá pegou a vaga e está jogando bem. Marcial chegou durante o parazão, mas precisou passar por um procedimento cirúrgico antes de ser integrado ao elenco. A expectativa é que fique 100% durante a Série C. Jean Patrick, emprestado do CRB, chegou para disputar essa posição. Anderson Uchoa deve ser titular, mas precisa ficar atento. Felipe G2 e Eric Flores estão voltando de lesão. Além disso, Anderson Paraíba pode chegar ao Baenão e esse setor promete uma boa disputa. É improvável que o trio jogue junto, mas é uma boa dor de cabeça para Bonamigo. Apenas dois deles devem jogar ao mesmo tempo e não será surpresa se o treinador azulino escolher apenas um. Mas a equipe pode não ficar equilibrada. No ataque Brenner foi um tiro certeiro. O camisa 9 é um dos melhores centroavantes que o Remo teve na última década com 7 gols no início do ano. Sendo dois desses no repapo. O atacante vai além das bolas na rede. Saindo da área e criando várias jogadas para os companheiros sendo um excelente pivô. Ele faz uma boa dupla com Bruno Alves que ajuda o Leão de várias formas. Vanilson deve ser reserva de Brenner, mas eles podem atuar juntos em uma emergência. Rodrigo Pimpom era a peça que faltava no ataque. A vaga parecia estar esperando por ele. O atacante já passou por diversos clubes brasileiros e essa será a primeira vez jogando uma Série C. Ele vai precisar recompor bem. É um jogador muito técnico, mas já está com 34 anos. Fernandinho pode ser uma boa reposição quando os titulares não estiverem disponíveis. Neto. Raul e Ronald precisam treinar bastante e aproveitar os poucos minutos que serão concedidos para eles. O Remo possui jogadores com passagens recentes pela Série B e é um dos favoritos ao título da Série C. Mas ainda precisa de ajustes. Ricardo Luz é muito importante para jogo de Paulo Bonamigo, mas o lateral precisa ser mais consistente. Jogar uma temporada inteira será o desafio de Everton Senna. O zagueiro conviveu com lesões nos últimos anos. Malon precisa de uma boa reposição, afinal, ele já não é mais um garoto. O meio campo ganhou várias opções. Resta saber quem o técnico azulino vai deixar no banco. Brenner. Rodrigo Pimpom e Bruno Alves formam um dos ataques mais fortes da competição. Mas precisam ajudar o sistema defensivo. Valeu Fenômeno Azul. Obrigado por se inscreverem e deixarem o seu like. Até outras notícias do Clube do Reno.